Música Fala galerinha do mundo do Steel Frame, tudo bem com vocês? Helena, sua dama do gesso, passando por aqui E eu estou com o Marcelo, nosso franqueado daqui Da Jeep Center de Nova Iguaçu Sabia que a gente está com loja aqui em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro? Marcelo é um dos responsáveis pela loja E ele está implantando o primeiro centro de treinamento em uma franquia Pois é, não é uma loja própria, é uma franquia Conta aí, Marcelo, o que você acreditou e apostou nisso? Olha, nós já estamos há sete meses com a nossa loja aberta Está sendo um sucesso Muitos clientes aderindo ao sistema de drywall aqui na região E nós descobrimos que o melhor cliente é aquele que conhece o sistema Então por isso nós montamos esse curso de drywall Já com 14 alunos, sucesso na primeira turma E eu estou apostando que todos esses alunos vão se tornar os nossos futuros parceiros de negócio Ou seja, pessoas que conhecem o sistema e que vão converter novos clientes para a nossa loja Então está sendo um sucesso Vem você também para a Jeep Center de Nova Iguaçu Porque nós queremos dar muito mais treinamentos aqui E o bom cliente é aquele que entende do sistema O bom cliente é aquele que entende do sistema É aquele que fica inventando um monte de coisa Isso aí, os nossos vendedores já se tornaram mais do que vendedores Agora eles são consultores Então o cliente chega aqui, ele já descobre como é que funciona o sistema E todas as dúvidas são sanadas Isso que é franquia, isso que é atendimento Então, já conheceram o Marcelo, já sabem quem procurar qualquer coisa Vou mostrar para vocês que bacana ficou o centro de treinamento que ele montou E a galera, hoje é o terceiro dia, eles já estão na parte de acabamento Esse é o treinamento de parede e teto É o treinamento básico Mas vou te falar uma coisa Se você acha que já sabe, eu aposto Eu aposto que se você vir aqui e não aprender nada Eu aposto, não vou fazer uma aposta Se você vir aqui, fizer o treinamento e não aprender nada Eu vou te devolver o dinheiro do curso Eu vou fazer essa aposta, mas ela pode deixar Eu tiro da dama do gesso Eu tiro da dama do gesso Mas se você vir aqui, fizer o treinamento e não aprender nada Eu te devolvo o dinheiro do curso E digo mais Já peguei, trabalho com drama há 24 anos Veio fazer o nosso treinamento e falou Cara Helena, você sabia que tinha coisa que eu fazia errado E eu não sabia a maneira certa E ele aprendeu Então, se você acha que o cara que trabalhava há 24 anos Aprendeu alguma coisa nova e útil Você não vai aprender Então vem cá, vem pro meu desafio Agora vamos ver como é que estão os bosses de treinamento Olha aqui, bando de técnicos especialistas Galera esperta Conta aí pra mim Tá gostando do treinamento? Sou fechou de bola Com o que você trabalha hoje em dia? Bom, eu trabalho hoje em dia no ramo da construção civil mesmo Sou pedreiro Você é o que? Pedreiro Ah, você é pedreiro? Sou pedreiro E o que é mais fácil? Sobre a parede de tijolo ou de drywall? Com certeza o mais fácil é o drywall Porque já vem acabado E aí, vai abandonar a colher ou não? É, vou unir as duas coisas, né? Porque às vezes é necessário unir as duas coisas O mercado pede O mercado pede saber de tudo um pouco, né? Parabéns E vem cá, você é pedreiro já há quanto tempo? Sou pedreiro há 30 anos 30 anos? Caraca! Arrasou, parabéns Obrigado Ó, aperta aqui que eu adoro a galera que... A galera que quer aprender, que vem fazer o curso, tá de parabéns, né? E vocês? Contam aí pra mim Você trabalha com o quê? Sou motorista de ônibus Você é motorista de ônibus? E sabe construir? Aprendi vendo vídeos no YouTube E aí? É mais fácil ou mais difícil do que dirigir ônibus? Mais fácil É mais fácil? Sem dúvida nenhuma Mas vai largar o volante ou vai usar isso aqui pro extra? Tá querendo entrar pro Romo do Gesso Tá querendo andar, mudar pro Romo do Gesso? Bacana Você acha que vai ser uma vida mais tranquila? Menos estresse Menos estresse? Ah, isso é qualidade de vida tudo Verdade, parabéns, viu? E você, conta pra mim Então, eu trabalho com informática Fazendo instalação de rede e tudo E aí o mercado, né? Como o colega falou, pede Às vezes eu tinha que esperar alguém fazer essa parte da divisória Pra entrar com a minha parte Então a minha ideia é unir as duas coisas até pra aumentar a renda Ah, e tu vai ser um cara completo, né? Você vai vender de tudo Com certeza, né? Ah, arrasou, arrasou E tá achando o quê? Não, fantástico O curso realmente dá pra gente Assim, eu já conhecia essa parte de grau Trabalhar com informática Eu já trabalhei muito em lugares que usam a divisória Então eu sempre tive a curiosidade de ver como é que é o processo, né? E eu achei realmente É bem simples É técnico Mas é simples da gente pegar É uma coisa realmente fácil e gostosa de fazer Ai, que bom! Arrasou, parabéns, viu? Obrigado Vamos lá, vamos catar mais alguns meninos ali, ó Vamos deixar só Aqui, ó O Almir, pra vocês entenderem Tá mostrando a importância da fita de papel Aqui, ó Vocês já viram o Almir dando treinamento? Aqui, ó Nosso técnico especialista Olá, eu sou o Alexandro Tô fazendo esse curso aqui pra poder desenvolver o conhecimento Eu não sabia nada Não sabia nada sobre a estrutura de drywall Sobre o sistema drywall E observei que é um sistema muito simples Muito técnico E deixa um acabamento muito bacana Olá, meu nome é Alexandre E eu sou aposentado E eu vi o pessoal fazendo essa instalação de drywall na minha igreja E me despertou o interesse de saber um pouco mais Meu nome é Helio e tá maravilhoso Melhor que a expectativa E já tenho trabalho pra fazer Meu nome é Lincoln O curso drywall é ótico Inclusive com o professor ótico Sabendo explicar as coisas direitinho Item por item Serviço de primeiro mundo, lege Suave pra trabalhar De um a dez Quanto que você classifica o nosso curso? Onze Olha, de um a dez é dez Onze Eu não tô até dez, eu tô até seis Mundo do quê? Estil Freire! Mundo do quê? Estil Freire! Mundo do quê? Estil Freire! Que bom dia! Que bom dia!